A galera vai à loucura! O Martino vai descargar a volta, né Martino? Agora vai ter um pouco de compreendimento de atenção. A cara da saúde, eu quero dar o que eu faço. O Martino vai descargar a volta, né Martino vai descargar a volta. O Martino vai descargar a volta, né Martino vai descargar a volta, né Martino vai descargar a volta. Eu vou fazer um tiro para a volta... Eu vou fazer um tiro, né Martino vai descargar para a volta. Tchau, tchau. 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 Can't stand me, stand me, look at me Can't pass away, I just like to have you, baby Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I'm your father Yeah, yeah